Boa tarde, sejam bem-vindos ao Tá Na Mesa. Eu sou o Marcelo Frias. E eu sou a Bianca Lua. E juntos, cada programa, vamos cozinhar receitas que combinam direitinho com o nosso convidado. Porque a comida é um anúncio de que o convidado é muito bem-vindo. Receber os amigos em casa é tão gostoso, não é? Muito. E hoje nós vamos receber os nossos amigos e convidados, Alain e Roberto. Veja só o que está por vir e não saia daí. No programa de hoje, teremos o delicioso nhoque, um ponte de frutas e a tapioca da Valdo Beto, que está sensacional. Vocês não vão perder, vão? Legenda por Sônia Ruberti E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Para os paulistas, o melhor lugar para encontrar alimentos de qualidade é o Mercado Municipal de São Paulo, o famoso Mercadão. E nós vamos encontrar os ingredientes da nossa receita por lá. Por aqui, nós encontramos os principais ingredientes do nosso nhoque, a batata roxa e todas as farinhas necessárias para dar consistência na massa, além das nozes do nosso molho branco. Quando você for escolher a batata roxa, lembre-se de escolher as que forem mais firmes e sem machucados. Uma opção para o nhoque é um bom vinho. Então nós entrevistamos um especialista para saber qual o melhor vinho para acompanhar uma boa massa ao molho branco. Então, na verdade é o seguinte, o nhoque é uma base, ele é neutro, então o molho é que faz a diferença. Então como é um molho branco, o certo seria um vinho branco. Por quê? Você precisa de uma boa acidez. Se caso for algum vinho tinto, você precisa de uma uva tinta que dê boa acidez. Todas as frutas do ponche que os convidados vão experimentar, você pode encontrar aqui. E o legal do Mercadão é que mesmo fora de época, eles dão um jeitinho para conseguir as frutas que você precisa, como morango, abacaxi, uva e a maçã, que fazem parte deste drink. Para a sobremesa, o Roberto vai fazer uma tapioca com calda de tamarindo. E o Mário, que trabalha no Mercadão, nos contou sobre essa fruta exótica. Normalmente o tamarindo não tem um paladar legal, mas para fazer algum tipo de remédio, suco, alguma coisa assim. Viu quanta delícia você pode encontrar aqui no Mercadão? Agora é só acompanhar o passo a passo das nossas receitas. Legal essa matéria do Mercadão, né? Muito bom. O legal do Mercadão é que além de ser um ótimo ponto turístico, tem muita variedade para a comida lá, né? Lembra quando a gente foi lá? Com a nossa amiga que voltou de Londres? Na degustação de frutas. Vocês queriam comer lanche de mortadela? Bom, agora que a gente já sabe os ingredientes, vamos então começar o preparo da nossa grande receita. Primeiro a carne. E qual a carne que a gente tem que trazer? Filé mignon. Isso, muito bem. 250 gramas de filé mignon. Muito bem. A gente vai temperar ela aqui com sal. E a gosto, tá, pessoal? Olha, isso de temperar a carne, ele sabe muito bem. E com pimenta do reino. Bom, eu gosto assim. Vamos lá. Agora a gente coloca para fritar. Pode colocar aqui. E agora vamos guardar a carne. É. Agora vamos à parte do nhoque. Um quilo de batata roxa cozida com a casca. E aí você cozinha a batata. Vou colocar um pouquinho de farinha aqui para dar uma untada. Muito bem. Para a batata a gente vai precisar de uma ferramenta como essa aqui. Um espremedor e um homem forte e robusto como ele. Não precisa de tanta força assim não, viu pessoal? Mas ok. Se você não tiver um homem tão forte, assim, robusto, assim, tão romântico como esse, você pode espremer a batata sozinha, porque a ferramenta funciona bem. Bom, vamos lá. E agora para farinha são duas colheres de sopa de creme de arroz, duas colheres de sopa de fécula de batata e duas colheres de sopa de amido de milho. Todas delas sem glúten. E agora você amassa. Essa eu quero ver, hein? Essa eu quero ver. Você tem que amassar até formar uma massa homogênea. Você lembra a primeira vez que eu fiz isso? Ah, então. Está melhorando bastante já. Já está melhor. A primeira vez ficou um pedaço de nhoque para cada parte. Virou mais, na verdade, uma lasanha, eu acho, do que um nhoque. Você pega uma parte. Muito bem. Faz um rolinho. Essa parte aqui a gente sempre vê a nossa avó fazendo, né? Mas ela fazia muito bem. Agora tem aparelhinho para tudo, né? Para fazer nhoque, para fazer macarrão. Agora a gente corta. Corta em cubinhos iguais. E? Colocar os cubinhos aqui junto com os outros. Olha só, nem dá para saber qual foi eu que fiz. Está tudo igualzinho. Agora você joga na panela com a água fervendo. E o grande lance do nhoque é que quando ele está pronto, a bolinha sobe. Então a gente vai deixar aqui e vamos para a segunda parte. O molho da carne. Vamos tirar essa panela daqui. Cuidado para não se queimar. O meu bifão. Deixa eu pegar a panela para mim. E para o molho da carne, são 350 gramas de queijo roquefort. Aqui? Isso. Você pode... Vamos cortar, né? Para ficar mais fácil de colocar. A panela. Para ele derreter mais fácil. 250 gramas de queijo roquefort. E uma caixinha de creme de leite. Muito bem. Essa caixinha de creme de leite junto com o queijo tem que ser bem mexido até o queijo ficar bem derretido. Super simples, né? Muito bem. É simples e saborosa. Agora vamos para a segunda parte. A parte do... Do... Molho do nhoque. Isso, da massa. E para o molho do nhoque, nós vamos precisar de... Duas caixinhas. Duas caixinhas de creme de leite. A noz. A noz. A colher. Aqui. 150 gramas de nozes. Muito bom. E tempero a gosto. Como ele tempera melhor que eu, foi isso que ia à vontade. E sal. Esse também é outro molho que fica tão gostoso e é tão fácil de fazer. Viu? O nhoque já não é, mas você aceita ele voar, né? Então agora a gente vai começar com o nosso acompanhamento. Poncha de frutas. Vamos começar colocando aqui o abacaxi. É um abacaxi. Três caixas de morango. É, porque afinal de contas, se a gente convida nossos amigos e não tem uma bebida gostosa... Uma caixa de uva. Maçãs. E agora a gente coloca o vinho. Coloca o vinho até cobrir as frutas, né? Isso aí. Muito bem. Lembrando sempre que o guaraná e o gelo a gente coloca antes de servir. Vou colocar aqui agora. Coloca na geladeira. E a hora que a gente servir os pratos na mesa, a gente serve o poncha. Pra aquele momento de surpresinha. Isso mesmo. E não tem lugar melhor do que encontrar os amigos e também comer uma coisinha diferente do que o bar, não é mesmo? É, e pra falar a verdade, comer sozinho é triste. Mas beber sozinho também é bem tristinho. Os nossos amigos estão lá no Wall Street Bar e eles vão contar pra gente como é que é isso de beber em galera. Existem várias coisas para serem negociadas. Agora, que tal negociar cervejas? Essa é a proposta do Wall Street Bar. Eu sempre achei esse bar sensacional. Por quê? Porque é um bar diferente. Diferente de qualquer coisa que a gente está acostumado a ver de bares do estilo dos bares. É um bar moderno. É um bar de jovens. Eu, como sou jovem, eu gosto do bar. Ter uma ideia inovadora e o pessoal associar a Bolsa de Valores junto com algo prazeroso que é o que todo mundo gosta, que é a cerveja. Gostei da seleção de cerveja. É de cervejeiro. Esse terminal serve tanto como garçom quanto cardápio. Um cardápio interativo, né? Não só pela questão de você poder fazer os seus pedidos, né? Tanto a bebida quanto a comida, mas também da jukebox. Você poder escolher as músicas que você quer. As pessoas poderiam vir fazer o seu happy hour brincando na Bolsa de Valores. Tanto o pessoal que já trabalha no mercado, quanto uma pessoa leiga que jamais imaginou como que funcionasse uma Bolsa de Valores. E aí teve a oportunidade de ver do jeito que funciona aqui no bar, que é semelhante à Bolsa de Valores, pra estar aprendendo. Além de nós termos espaço comum, nós temos um lounge que nós chamamos de espaço bilhar, né? O lounge bilhar. A mesa de sinuca é um entretenimento. É um local onde a gente, inclusive, tem a privacidade de ter os amigos mais chegados. Se você tem aquela dieta saudável, será que o bar seria o lugar ideal para comer? É mais comida rápida. Não vai ter uma salada, alguma coisa pra comer, que seja super nutritiva. Acho difícil. Vai ter um pastel, uma linguiça, alguma coisa que seja mais petisco, né? Mais com cara de bar. O universal do bar, hoje, não é só pra juventude, como também serve para empresas. Eu acho que quem não conhece, deveria conhecer justamente por isso, porque é uma proposta totalmente diferente. É interessante você sair um pouco da mesmice, sair um pouco daquele bar, estilo tradicional. E é isso aí, pessoal. O All Street Bar também é um bar muito legal, porque tem esse diferencial dos preços, que o mesmo produto pode ter vários tipos de preço ao longo da noite. E quando a gente se conheceu, a gente foi pra lá. Ah, constamante, Cláudia. Foi um dos primeiros bares que a gente foi, quando a gente estava se conhecendo. É, ele estava tentando me impressionar. Consegui. É isso aí, pessoal. Tá tudo certo aqui, só que falta a gente arrumar a mesa pra receber os nossos convidados, Allan e Roberto, pra eles virem aqui matar a fome. Ah, e matar também a nossa curiosidade sobre as tal famosas mini-capioca. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto